Uma noite cheia de emoção para o Pastor Lucas. O cantor consagrou o primeiro CD, Faz Acontecer, lançado pela MK Music e reuniu milhares de pessoas para este momento tão especial, realizado no Ministério Flor de Lis em São Gonçalo. Jesus me amou tanto e eu não merecia mais ver sua vida. O Pastor Lucas adorou ao som de suas lindas canções, como Faz Acontecer, Geração Diante do Rei, O Chamado, entre outras do álbum. Me senti, primeiro, honrado, privilegiado, o pastor Anderson abriu a porta da igreja. O povo aqui é uma bênção, um povo animado. Não dá para explicar a emoção de ver a igreja cantar aquilo que você escreve, de ver a igreja cantar aquilo que estava no seu coração, de ir lá no seu quarto, no secreto. Só você e o Senhor sabiam e, de repente, as pessoas sabem, as pessoas cantam, elas declaram aquilo que você escreveu. É sensacional. É muita bênção, é muita bênção. O CD não é algo que tem a ver comigo. Não é a realização de um sonho do Lucas, do Pastor Lucas. Eu entendo que o CD é um propósito de Deus e eu sou privilegiado de fazer parte desse propósito, de levar uma mensagem, de despertar uma geração e é isso que eu quero fazer. Então, se alguém quiser esperar, espere muita palavra de Deus, unção de Deus e que eu possa servir essa geração, a igreja, o corpo de Cristo, por longos anos. Ele recebeu convidados especiais e cantores MK, William Nascimento e Flor Delis, que louvaram com todos os membros e visitantes na congregação. A palavra foi ministrada pelo Pastor Anderson do Carmo e todos foram impactados com uma mensagem poderosa e profética. Representando a gravadora MK Music, estava a coordenadora de comunicação e marketing da empresa. O momento da consagração do álbum Faz Acontecer foi marcante. Pastores, cantores e igreja oraram e profetizaram sobre esse trabalho. E nós acreditamos no milagre, vai acontecer, porque o Senhor vai fazer acontecer algo novo no mistério de toda a vida do Pastor Lucas, em nome de Jesus. Essa noite será inesquecível. Deus derramou chuva de poder sobre o CD e a vida de todos. Deus derramou chuva de poder sobre o CD e a vida de todos.